Fala galera do meu canal do YouTube, beleza? Mais um unboxing pra vocês nacional, vindo a compra da Centauro. Até que chegou rápido, fiz a compra no domingo e hoje chegou sexta-feira, prazo de oito dias úteis, de seis a oito dias úteis. Vamos ver a descrição do produto aqui, cadê, cadê, cadê? Óculos, Ocley M2 Frame polarizado. Vamos ver o óculos então, rápido porque logo acaba a bateria da câmera, não botei pra carregar, vamos pegar aqui um lado aqui, não vou dizer que veio bem embalado porque, vamos ver como é que tá a caixinha aqui, que ele não veio com nenhum isopor, ó, como pode ver, ele não veio com nada, nem um plástico bolho, a caixinha tá, tem uma amassadinha aqui, né? Tá aqui, não tem rastreio porque foi feito e entregue pela transfolha, aí aqui tá o código de série, não dá pra tá bem pequeno ali, ó, aqui tá o M2 Frame, Polished Black, Polar, que é o polarizado, vamos ver aqui então, como é que vai, óculos ele vem, pelo que diz, vem um estojinho, que já é tipo uma flanela microfibra, estojo próprio, vem aqui ó, papel sem nada, adereço da Oakley, ó, pra postar nos Estados Unidos, mandar pra eles, aqui mais garantia de um ano, mais outro certificadozinho ensinando a troca cada lente, aí só vem uma lente só, então vamos ao produto, nada de enrolação, vamos lá, vamos ver aqui, vendendo um plástico, o plástico só vem aqui nas perninhas dele e e voalá, está aqui o óculos, vamos lá, ó, vamos tirar aqui essas postoszinhos, ele não vai dar pra ver, mas tá escrito Polarized, bem nessa parte aqui, ó, vamos ver, dá pra ver um mínimo de uma escrita ali, tem esse adesivinho ali, que é um P, já dizendo, vamos ver aqui, pra botar cordão, furinho, por dentro tem um CE aqui, que me falaram que isso é o que vem original dele agora, e do outro M2 frame escrito aqui em alto relevo, não sei se deu pra pegar aí, mas é isso aí, eu paguei nele 399, na Netshoes, por incrível que pareça, ele tava saindo por 540, o mesmo óculos, mesmo, 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 nesse óculos eu como pratico, dá pra ver no meu canal, eu ando um pouco, né, fora dos pedais, mas quero retornar, esse óculos é bom pro pedal, também é bom pra pescaria aqui, óculos polarizado, pra fazer pesca com iscas artificiais, tudo, o cara vê melhor na água, não tem tanto reflexo, mas é isso aí galera, qualquer coisa aí, se inscreva no canal, se é a primeira vez que está vendo esse vídeo, né, se quiser compartilhar o vídeo, pode compartilhar à vontade, dê um like básico lá, um joinha, se não gostou também, pode descurtir, não tem problema nenhum, se tiver alguma dúvida, é só perguntar, né, lembrando, compra nacional feita na Centauro, é que o Centauro, Netshoes, são lojas que eu acho confiáveis, né, então, é isso aí, chegando mais alguma coisa pra nós, a gente vai postar, valeu galera, até mais! Tchau! Tchau!